Estamos aí preparados já novamente, iniciamos o ano já a competição da Copa dos Campeões e os árbitros também já estão se preparando para esse campeonato Copa dos 40 agora, 24 equipes, aumentou 4 equipes, estamos aí É interessante, Wander, que a gente acompanhou vocês desde o primeiro evento há 13 anos atrás então, de repente, um campeonato com 24 equipes, um campeonato desse, isso é bacana, né? Com certeza, hoje nós vemos aí vários novos jogadores dos 40, que nem você bem lembrou 13 anos atrás, hoje quem está jogando 50 já E a equipe de arbitragem, como é que você vai contar com o seu pessoal, como é que está a equipe de arbitragem? Então, a nossa equipe de arbitragem aqui, Tião, é nós aqui de Ponta Porã e da cidade vizinha Pedro Rã Cavalheiro Esses são nossos companheiros de arbitragem e também nós fizemos uma parceria com o pessoal de Dourados De repente, nós estamos dependendo da disponibilidade deles, também contando com a arbitragem lá de Dourados A arbitragem a nível de Brasil recebe bastante crítica, você coordena o pessoal aqui, como é que é para lidar com isso aí aqui em Ponta Porã? A nível de Brasil, nós aqui toda semana recebemos também, mas as críticas sempre vêm por um bom motivo É um anseio dos dirigentes das equipes, então a gente fica passando para os árbitros, toda semana fazemos uma reunião E falamos para eles, tal equipe, tal dirigente está reclamando disso, então a gente vai aprimorando com isso Obrigado! 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 Obrigado!